Então, tô aqui terminando de organizar, ó, tá ficando lindo, tudo bonitinho, arrumadinho. Os guardarinhos de Natal, porque não é só o glamour de ser dona de loja, é o pega-paca-pá, gente. E uma loja desorganizada, uma loja que não tá limpa, não tá cheirosa. A primeira coisa que eu faço quando chegar é encher essa loja de cheirinho. E vai ficar assim, ó, na prateleira. Gostaram? Então aqui, primeiro item, já mostrei pra vocês. Segundo item, que é as lancheirinhas, já mostrei pra vocês. Tem mais coisa que chegou. Vou mostrar, fica ligadinho agora. Que é o próximo Stories. Gente, mais um recebidinho, olha só, olha que linda. Ela é nesse corinho, ela é muito reforçada, ó, tá? É um tipo de uma mochilinha, né? Uma bolsinha. Olha, olha pra vocês verem. Toda forrada, tá? Ó. E tem mais esse bolsinho aqui. E qual é a orientação, né? Você coloca ela assim, ó. Entende? Você fica com a mão livre. Eu amei isso aqui. Pra quando a gente vai pro centro, fazer compra, vai pro mercado, vai precisar das mãos liberadas, né? Ainda mais eu que vou atrás de preço. Eu preciso tá com a mão livre. Então, olha só. Você coloca teu celular, tua carteira aqui. Fica na tua frente. E pra quem anda de moto ou bicicleta, ela é perfeita, tá? Porque você vai poder colocar suas coisas aqui dentro, tem bastante espaço, com segurança. E olha a beleza disso. E o mais legal, apenas 68 reais. E ela pode ser tua. Gente, a outra queridinha que chegou. Que a gente vendeu tudo que veio. E agora a gente tá com mais. Olha que lindas garrafas motivadoras. Tem dois litros, exatamente dois litros, que é o que você precisa pra estar fazendo a sua reposição diária, né? No mínimo dois litros. Então tá aqui. Garrafa pra você levar na academia, no parque. Agora veio o calor. É um baita dum presente de Natal. E, gente, o preço maravilhoso. Ela chegou com um preço muito bom. E com vários padrões de cor, tá? Que você pode tá escolhendo. Olha que linda essa preta. Mais pros meninos, ou mais pro pessoal de academia, que não gosta muito, né? De cor. Temos esse padrão de rosa, padrões de azul. E esse pink, tá? Essa aqui é aquela que vem com as decorações. Pra você decorar conforme você quer. Dentro e fora. Mas olha só que bonita. Vou mostrar aqui, peraí. Recomendo isso pra vocês, ó. Vem com as figurinhas pra você ir decorando, tá? Você pode decorar conforme a sua demanda diária. Conforme você quer. Horário de comer o pão. Horário de tomar mais água. Quais os horários de refeição. E quanto de água você tomou. Você que manda. Canudinho. Olha como ela é linda, gente do céu. Vem buscar a tua. Porque isso aqui, como chega, vai embora. Acaba. Ó. Tá? Dá pra tomar água aqui. Assim. Ou dá pra tomar no canudinho assim. Ó. Mostrar de novo. Ó. Tá? Assim. Ou pra quem gosta de virar. Dá pra tomar água. Assim. Ó. Quer saber o valor? Você não vai acreditar. Então tá. Agora já sei. Vocês estão precificando as mocinhas. R$38. Menos que no centro de Porto Alegre. O preço está ótimo. E você pode escolher a sua. E já. Pra não ficar sem. Presentinho de Natal. E vocês amam vídeos de recebidinhos. É um dos vídeos que é mais visto aqui. E mais pedido. E eu vou mostrar mais recebidos então. Eu recebi. Agora pra fim de ano. O pessoal me pede bastante. As. As bolsas. Os bolsões de viagem. Tá? Esse aqui. Tá maravilhoso. Gente. Eu vou até. Fechar esse aqui. Vou te mostrar. O preto que veio. Que eu vou colocar na exposição. Já tá pronto pra ir pra exposição. Assim ó. Olha o tamanho. Olha que lindo. Gente. Isso aqui pra você viajar. Vai. As tuas coisas aqui dentro. Com sobra. Não é tão. Tão fora. O tamanho. Né. De grande. É relativamente confortável. Pra carregar. Tá? Ele é. Ele é grandão. Mas. É confortável. Fechinho assim ó. Que você pode estar usando. Botando caderninho. Tá? Vem. Alça. Caso você tenha mais coisas pra carregar. E queira carregar. Ele na. No caso. No pescoço. Tá? Vem a possibilidade de botar alça. Ó. Tá? Ele é grandalhão. Mesmo. Ótimo. Tá? Ótimo. E o preço. É mais ótimo ainda. 78 reais. Gente. Eu nem acredito que eu consegui isso aqui. Por esse preço. Tá? Tem esse padrão aqui. E tem o preto. Daí você. É que escolhe. E que sabe qual é o que você mais gosta. Tá? Tem esses dois padrões. Mais um recebidinho. Com preço super bom. É essa mochila enorme. Olha só. Ela é toda reforçada. Tá? Os bolsos. Os fechos. Ela é muito boa. Essa mochila. Uma delícia. De pegar nela. De usar. A alça também. É grossinha. Ó. Forrada. Tá? É uma mochila que vem esse... Esse... Essa forração pra suor. Quando fica encostando no... Nas costas, né? Antes suor. Tá? Ela é... Ela é bem grandinha. O feixe também vem com a possibilidade, ó. De você tá usando nele um... Um cadeadinho. Se for o caso pra viagem. E tem muito espaço. Eu não vou abrir porque ela tá cheia de... De plastiquinho, né? Porque vai pra... Vai pro mostro. Gente. Essa aqui é uma encomenda. Tá? Eu... Eu já vou entregar. Mas se você quiser uma também... Só 98 reais. O preço tá super bom. E nós temos todas essas mochilas aqui... De todas essas cores. Tá? A 80 reais. Tá? Natal chegando. E vocês me pediram muito, muito... As lousas mágicas. Tá? A lousa mágica. É um presente incrível pra criança. De diferentes idades. Tá? E até pra você brincar com a sua criança. Com o seu filho. Com a sua sobrinha. Enfim. Seu afiliado em casa. Tá? Ela vem com um... Um... Ela vem assim, ó. Com uma bateria aqui nessa gavetinha. Uma bateria de relógio. E você escreve... Nela. Deixa eu botar mais pertinho. Por causa da claridade. Oi. Tá? E... Escreve... Quantas vezes quiser. Tá? E apaga. Olha que fofa, gente. Apenas... 35 reais. Vem buscar logo a do teu filho. Ainda nos recebidinhos da loja. Vamos ver o que que nós temos de novidade. E essa eu vou querer mostrar pra vocês com muita alegria. Que são os cuidados com óleos essenciais. É isso aí, gente, ó. Da Terapin. Todos esses. Você pode vir... Tá pegando um cuponzinho, então. Pra vocês. Que legal. Esse aqui que eu tô super faceira. Uma linha completa. Tá? De óleos essenciais. Olha que legal. Pra colocar o óleo essencial e o cheirinho ficar saindo. Vou colocar já naquela loja. Pra gente ver o que que vai acontecer. É um provador. Dois provadores veio. Citronela. Citronela. Refúgio. Copaíba. Boa tarde. Oi. Só parar aqui. Aqui. Olha lá. Aí tem o... Difusorzinho. Tá? Ó. Ele que desliga. Gira, ó. Uma gracinha, tá, gente? E esse aqui é com um fusível que tu pode tá trocando. Eles me mandaram junto dois provadores. Que eu vou colocar agora pra cheirar já aqui da loja. Vou colocar esse aqui que é quartinho de bebê. Cheirinho de bebê. Vamos ver. Ui. Pingou bastante. Desastrada. Ó. Vou colocar aqui pra ver. E depois eu vou contar pra vocês qual foi a minha experiência com a questão dos cheirinhos. Se realmente, né? Eu não sei se a gente põe... Não li nenhuma informação se a gente põe... Bom, gente. Então já mostrei pra vocês como é que funciona. Tá? O difusor e os óleos essenciais. Então vou tirar daqui pra mostrar o resto. E agora eu vou mostrar o resto pra vocês. Mas o cheiro tá maravilhoso já. Pena que vídeo não tem cheiro, né? Senão você vem fazer sentido. Olha isso. Olha o expositor que vem da Terapens. Agora eu vou montar ele bonitinho aqui e volto com ele montado. Vocês viram que é do início do dia até o fim sem parar de trabalhar. E já fui no banco, já fui no banco, já atendi, já vendi, já fiz limpeza na loja e é isso aí, tá? Que bom. Que bom que tem serviço. Eu sempre gosto de brincar dizendo, uma brincadeira que acaba sendo verdadeira, que a vida é dura pra quem é mole. Uma gracinha, gente. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Quanta coisa linda. Lavanda. Mela Leuca. Tem uns lugarzinhos, ó. Que bom. Agora sim. Agora já está pronto. Tá? Faltando alguns aqui. Ó. Relaxa. Tem alguns que tem pra mais. Copaíba, que é maravilhoso. Refúgio. E o citroneta. Gente, olha que lindo. Eu amei. Fora isso, tem todas as explicações aqui e eu vou fazer um vídeo, sim, especial falando disso aqui pra você.